Lante aliado na área Jogando o bomba de bunker Lando pentes Tem um lance nosso na área Recarregando aqui Lançada A gente perdeu a liderança Os inimigos lançaram um míssel cruzador Eles estão na liderança Jogando o bomba de bunker Um confirmado Baixa confirmada Armando o sonar Baixa confirmada Solicitando voo de reconhecimento Entendido Vant na A.O. Reconhecimento online Atrás de você Vant R online Vant R online Solicitando apoio aéreo Altão na metade Entendido Sperol 6 a caminho para o B.A.R. Estou precisando de munição Baixa confirmada Radar portátil mobilizado Baixa confirmada Mandando aéreo Mandando aéreo Mandando aéreo Minha Mandando aéreo ali RECARREGANDO AQUI! VANTE INIMIGO NO AR! VANTE INIMIGO ATIVO! VANTE INIMIGO ATIVO! RECARREGANDO AQUI! RECARREGANDO AQUI! RECARREGANDO AQUI! RECARREGANDO AQUI! CRASHLATO AQUI! VANTE INIMIGO! AQUI! VANTE INIMIGO! IMMIGO! RECARREGANDO! Vante inimigo na área. Jogando pente. Tamo ganhado. Jogando pente. Dando cobertura. Vante inimigo no ar. Mandando bombante bunker. Trocando pentes. Tem um Vante nosso na área. Vante aliado online. Confirmando baixa. VTOL aliado entrando na A.O. Jogando bombante bunker. Hunter, missão concluída. Excelente. Tem um lenche. Victor, hijo de remil puta, está no lo de mierda. Victor, a tu hermana la coge. Tchau.